E aí, meus amores, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo e vocês, família que já é inscrito nesse canal, um beijo da Dinda! No vídeo de hoje, meus amores, eu vou levar vocês comigo lá na Casa Nova, porque hoje eu tenho que levantar aquela oferenda que eu ofertei no vídeo anterior e vou aproveitar e tirar algumas dúvidas de vocês a respeito disso. E a chuva tá apertando, meus amores, o que eu faço agora? Olha, gente, como tá chovendo e eu vou ter que ir debaixo de chuva mesmo. E é isso, Maristela! Já cacei minha bolsa e arrumei um guarda-chuva velho lá nas caixas e vambora, família, vambora! Que eu tenho muita coisa pra fazer, muito conteúdo pra gravar e como eu sempre falo, a chuva é benção. e vambora! Enquanto eu vou andando lá pra Casa Nova, vou tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de como levantar uma oferenda e como descartar e todas as dúvidas relativas a isso. Muitos de vocês ficaram com dúvidas de quantos dias mas a oferenda fica no lugar onde a gente depositou. Então, gente, eu costumo deixar um dia... Vamos supor, você ofertou hoje de manhã. Quando for hoje à noite, você já pode levantar, entendeu? Tem pessoas que deixa dois, outros três... Mas eu não gosto de demorar muito pra levantar a oferenda porque começa a dar mau cheiro, começa a dar mosca. Outra dúvida de vocês também foi aonde a gente despacha a oferenda. É só pegar a oferenda e colocar na beira da estrada. Entendeu, gente? Mesma coisa vocês vão fazer na encruzilhada. Pega a oferenda e bota numa esquina de uma encruzilhada. Entendeu? E no jardim, gente, é o jardim de rua. Família, acabei de enfiar o pé no buraco, ó. Ai, meu Deus do céu. E lá vou eu fazendo esse vídeo pra vocês com o pé todo sujo de lama. E vambora. Igual aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma encruza, ó. Larô, Exu, Exu, Emojubá. Dá-me licença, Exu. Aí vocês escolhem assim, ó. Uma esquina de encruza pra botar a oferenda. E aqui, além de ser uma encruza, aqui também é uma estrada. Aí vocês podem vir aqui, ó. Tá vendo? Na beira da estrada. E botar a oferenda de vocês também. Não tem problema. E muito menos coloque despacho na porta das pessoas, tá, querida? Procura uma rua e uma encruzilhada deserta pra você tá despachando suas oferendas. Já vi muita bicha tomar coiocinha, hein? E também não coloca alguidar, taça, garrafa de vidro assim, na rua. Porque quando os garis, gente, eles vão recolher esses despachos, eles podem se machucar. Né? Vidro corta. Já vi muito gari cortando a mão com essas coisas, tá? E se você é um bandista, não vai poluir a natureza, né, querida? Ai, meu povo, depois de muita luta, cheguei em casa. Olha, a gente foi babado pra chegar até aqui gravando pra vocês. Então, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, comenta muito pra valer o sacrifício, hein? E é isso, meus amores. Acabei de chegar. Agora a Dinda vai levantar a oferenda aqui bem rapidinho. E outra, meus amores, se você não tiver como despachar a oferenda na encruzilhada, nem na estrada, nem no jardim de rua, você pode estar descartando ela aqui, ó, no lixo da sua casa, tá? E é isso que eu vou fazer aqui, tá bom, família? Ó, pega tudo da oferenda, meu pé de licença, pega, ó, não tem problema de sujar, depois é só pegar a vassoura e varrer, e botar tudo que caiu no chão aqui dentro do lixo. Aí, família, ó, a bebida da taça da sua pombagira e do copo do seu eixu, você pode jogar dentro do tanque, não tem problema, tá? Pode despachar em água corrente, tá bom? vou deixar aqui pra eu despachar em água corrente. A cachaçinha que sobrar, vocês podem guardar, tá bom, família? Ó, tudo que sobrar pode botar no lixo. Essa é uma opção também. Olha, meus amores, você pode despachar na pia em água corrente. As coisas da sua entidade e os seus utensílios de trabalho, vocês não precisam despachar junto com a oferenda. É só separar, lavar, pra depois reutilizar. E é isso, família, lavou, limpou, botou o lixinho pro lixeiro levar e tá tudo certo. E outra opção também pra vocês descartarem a oferenda de vocês é no jardim da sua casa. Por enquanto, esse daqui é o meu jardim. Se eu quisesse pegar aquela oferenda e despachar aqui, ó, no jardim da minha casa, eu também poderia fazer. Por enquanto, esse é o meu jardim, mas futuramente eu vou estar fazendo um jardim bem bonito aqui na casa nova. E vai ter vídeo, família, eu levando vocês no horto pra comprar as plantas novas do jardim da Zinda. Meu e das entidades também, principalmente de Dona Mulambo, porque ela ama um jardim, ela ama flores. Eu vou plantar vários tipos de plantas e flores, principalmente roseiras. Eu amo roseira. E você? Escreve aqui. Depois eu vou ensinar vocês como oferecer uma roseira pra sua pombagira e como você cultuar a sua pombagira na roseira. Vocês sabiam que tem como assentar eixo e pombagira em plantas? Ficou curiosa sem saber? Se você quer esse vídeo, escreve aqui nos comentários. E agora, meus amores, eu encerro esse vídeo por aqui. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês a respeito de como descartar uma oferenda. Se ainda ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E não se esqueça de deixar o joinha, de comentar bastante, de compartilhar esse vídeo com os seus irmãos de Axé e de me seguir lá no meu Instagram arrobaandreadeochum que lá eu posto vários stories, videozinhos no feed, no reels, no GTV. Eu interajo mais com vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. Segue muito. Estou trabalhando bastante lá no Instagram para poder bater minha meta de 20k, de 20 mil seguidores. E também estou na luta aqui no nosso canal do YouTube para bater a meta de 40k, 40 mil inscritos. Não está longe de chegar porque a gente já está com 39, já passou até um pouquinho dos 39. Então, está perto. E para ajudar a gente a bater essa meta, peço para vocês maratonar os vídeos, compartilhar os vídeos daqui da Dinda nas suas redes sociais que compartilhando a gente vai bater logo essa meta, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau!